Vamos iniciar hoje um estudo sobre a oração intercessória, baseados em Atos capítulo 12, verso 5. Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja primitiva estava experimentando um crescimento extraordinário, muitas pessoas se convertendo e se unindo à igreja. Quando os cristãos vivem verdadeiramente o evangelho de Jesus, vão sempre enfrentar perseguições. Crucificaram Jesus, agora queriam matar seus seguidores. Apedrejaram Estevão, prenderam os apóstolos duas vezes. Agora no capítulo 12 de Atos, dois acontecimentos trágicos. Mataram Tiago ao fio da espada e prenderam Pedro para matá-lo depois. Ambos apóstolos, grandes líderes na igreja. Aqui ficamos intrigados com o que estava acontecendo. Por que Deus permitiu que Tiago morresse enquanto Pedro foi liberto da prisão? Por que um morre tragicamente enquanto o outro é salvo maravilhosamente? Afinal, ambos eram apóstolos dedicados e necessários à igreja. Por que Deus não livrou Tiago da morte? Por que Deus não enviou um anjo para livrá-lo como fez com Pedro? Por que ele morreu desta forma tão cedo? São perguntas que surgem no nosso dia a dia. Nós também temos os nossos porquês. Precisamos, então, aprender três lições. Primeiro, a vontade de Deus é soberana. Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 2, diz, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9, diz, os pensamentos e os caminhos de Deus não são os nossos. Eles são mais altos do que os nossos. Nunca devemos duvidar de que a vontade de Deus é sempre melhor para nós. Ela é soberana. Deus é Deus. Nós gostamos da música. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir ou se fechar, se a doença vier ou se for curado, se der certo, mas se não der, ele continua sendo Deus. Amém? Aleluia por isso. A segunda lição que vemos aqui é que precisamos ter uma visão correta da morte. Isto é, uma visão bíblica, espiritual. O Salmo 116, o salmista diz, me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas, livraste os meus pés de tropeçar. Mas é no mesmo Salmo que o salmista diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deus pode nos livrar da morte, mas se não livrar, o prêmio é nosso. Por isso, Paulo diz em Filipenses 1,21, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver com Cristo aqui é muito bom, morrer com Ele é muito melhor. E Paulo diz, incomparavelmente melhor, no verso 23. E Apocalipse capítulo 14, verso 13 diz, bem-aventurados que morrem no Senhor. E a terceira lição que aprendemos aqui é que Deus nunca perde o controle das circunstâncias da vida. O rei Herodes pensou que estivesse no comando da situação e até no comando da vida de Tiago e de Pedro. Herodes queria impedir o avanço da igreja de Jesus. Lançou Pedro na prisão, uma prisão de segurança máxima, algemado a dois soldados, com quatro escoltas de quatro soldados cada. Ao todo, dezesseis soldados guardavam Pedro dia e noite. Pedro já tinha escapado da prisão duas vezes, Atos capítulo 3 e Atos capítulo 5, 18. Acredito que Herodes pensou, quero ver esse malandro fugir agora, será impossível. Jó capítulo 42, verso 2 diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Para Deus não há causa difícil, para Deus não há enfermidade incurável, problema sem solução, causa perdida. O que Herodes não contava é que a igreja fazia oração incensante a favor de Pedro. A igreja não tinha poder político, econômico ou humano qualquer. Mas a igreja recorre àquele que tem todo o poder no céu e na terra. Ela usou o mais poderoso recurso que Deus deu à sua igreja, a oração. E foi através da oração que Deus agiu poderosamente. Falaremos disso amanhã. Vamos orar. Senhor, desperta a tua igreja para oração intercessória. Senhor, desvenda os olhos do teu povo para ver tuas maravilhas. Senhor, mesmo que não entendamos, ajudam-nos a crer que o Senhor está no controle e tem propósitos para nós. em tudo que estamos passando, até mesmo diante do coronavírus. Senhor, abençoe e guarda teu povo neste dia. Senhor, abençoe a família desses irmãos que estão nos acompanhando nessas reflexões. Senhor, declaramos a tua soberania em nossas vidas. Tu és Deus em nós, em qualquer situação. Dá-nos um dia de paz e de alegria. Em nome de Jesus. Amém.